Olá, eu sou Ailton Ferreira, vamos nós com a tirinha da história deste sábado, 12 de junho de 2021. O dia 12 de junho é considerado o dia do namoro, o dia do namorado, o dia da namorada. Em outros países, este dia é comemorado em meses diferentes. Alguns países comemoram em fevereiro. No Brasil, a data ficou associada ao dia 13. O dia 13 de junho é o dia de Santo Antônio. Na tradição católica cristã, é o santo casamenteiro, o santo português soldado casamenteiro. Mas aí a ideia não foi de um casal de namorados, não, ou de namoradas. A ideia foi de um empresário, João Dória, o pai do atual prefeito, que as pessoas que dizem que a terra é plana, chamam também o Dória de comunista, de socialista. Pois bem, o pai de João Dória fez uma pesquisa com empresas de publicidade, ele próprio, dono de uma, e constatou que no mês de junho as vendas no varejo eram bem mais fracas. E criou o dia da troca de presentes, dizendo na propaganda que somente o beijo não demonstraria o amor de uma pessoa por outra. E por isso criou o dia 12, que estava pertinho do dia 13, que na tradição brasileira católica cristã, é o dia de Santo Antônio. Pois bem, salve todos os namorados, salve todas as namoradas, neste dia 12 de junho. Nesta data, a Organização Internacional do Trabalho, a Organização das Nações Unidas, e todas as instituições do mundo que tratam de saúde infantil, de cuidado com a infância e com as crianças, recomendam o não trabalho para as crianças. É o dia mundial de combatermos o trabalho infantil ou o uso da mão de obra infantil para qualquer tipo de lucro ou de vantagem. Pois bem, algumas pessoas vão dizer, mas tem nada de mais uma criança a trabalhar? Vamos ver, na história brasileira, quais as crianças que trabalharam e que trabalham ainda, mesmo ao largo da lei, para dar lucros para outras pessoas. Geralmente, são as crianças das famílias empobrecidas. Geralmente, são crianças das famílias discriminadas ou das famílias negras, que durante muito tempo naturalizaram o fato de seus filhos e filhas trabalharem como algo normal, coisa boa. Só que isso atesta a nossa pobreza. A criança tem que estudar, tem que brincar, tem que desenvolver outros atributos e tem que estar sob o cuidado das famílias. As famílias, sim, é que devem receber, através do Estado e das empresas, um salário digno para a manutenção dos seus entes. Quando o salário mínimo foi criado, ele foi criado para proporcionar alimentação, moradia, proteção, abrigo, vestuário para famílias de até quatro pessoas. Se hoje não dá, é isso que está errado. Se hoje o governo não possibilita, ou os governos, é isso que está errado. Se hoje a política salarial não permite que cada família tenha um salário para se alimentar e morar e viver com dignidade em quatro pessoas, vou repetir, quatro pessoas, não é com o trabalho infantil que a gente vai resolver isso. A gente vai fragilizar outro segmento da sociedade e criar mais traumas e mais problemas para a nossa sociedade. Hoje a gente lembra de Fernando Brant, autor de muitas músicas com o Clube da Esquina. Lembramos aqui do seu grande parceiro Milton Nascimento. Em homenagem a quase meio milhão de brasileiros e brasileiras e no caso específico nosso, que perdemos muitos amigos para a pandemia, eu lembro aqui com saudade de Fernando Brant da música Qualquer dia, amigo, eu volto a lhe encontrar. Porque amigo e amiga é coisa para se guardar do lado esquerdo do peito. Nós temos amigos, algumas pessoas têm comparsas. A diferença é que a amizade está relacionada ao afeto. Eu choro a perda de muitos amigos nessa pandemia, mas amigos e amigas com as quais e os quais eu tenho e tive afeto. Em homenagem aos nossos amigos, aos meus amigos, nós recomendamos o uso da máscara. Quem tem amigas e amigos usa a máscara em respeito à vida. Compartilhem a tirinha da história e vamos lá no nosso canal do YouTube Ailton Ferreira. Cada pessoa arranja cinco amigas e amigos para se inscreverem no nosso canal do YouTube Ailton Ferreira. e vamos lá no nosso canal do YouTube Ailton Ferreira.